Mas ó, você tem alguma do Johnny aí? Pra fazer junto aí? Tem. Vamos fazer os dois juntos agora então? Bora. Então, vamos fazer agora diferente aqui. Dose dupla aqui no Fala Cultural pra vocês na tarde de hoje. Chama. Chama no piseiro. Eu vou chamar a galera do piseiro, hoje tem revoada, hoje vai ter gelo. Eu vou chamar a galera do piseiro, hoje tem revoada, hoje vai ter gelo. E o DJ vai tocar no paredão, e as minas muito loucas descendo até o chão. E liberou, e liberou. Prepara a bagaceira, bebida gelada, liberou a festa. Prepara a bagaceira, todo mundo louco bebendo cerveja. Liberou, MC Joy! Bora lá! Chama no piseiro. DJ Ali Op. Eu vou chamar a galera do piseiro, hoje tem revoada, hoje vai ter gelo. Eu vou chamar a galera do piseiro, hoje tem revoada, hoje vai ter gelo. E o DJ vai tocar no paredão, e as minas muito loucas descendo até o chão. E liberou. Prepara a bagaceira, bebida gelada, liberou a festa. Prepara a bagaceira, todo mundo louco bebendo cerveja. Prepara a bagaceira, bebida gelada, liberou a festa. Prepara a bagaceira, prepara a bagaceira, todo mundo louco bebendo cerveja. Liberou, MC Joy! Olá! Chama no piseiro!